Senhora, graças a Deus ela não me abandonou, parece-me que ouço sua voz tão igual. Dá-me forças, minha senhora, para que eu possa fazer todo o serviço conforme a irmã Terresa exigiu. Não, eu sei que ela não gosta de mim, mas a minha obrigação é obedecer-lhe e cumprir com suas ordens. O que está fazendo, Marie Bernard? Já terminou o serviço? Perdoe, minha irmã, que eu senti qualquer coisa como se fosse uma voz vinda de longe e ajoelhei-me para fazer uma espécie de versão. Espécie de oração. Quis rezar, diga logo. Está aí uma coisa que você não sabe fazer. Ou quer convencer-me que estava conversando com a tal senhora de vestido branco e faixa azul. Por favor, irmã, minha senhora não aparecia mais. Não aparecia mais. Você não a viu nunca. Você mentiu sempre. Você brincou desmedidamente com a nossa religião. Conseguiu contra mim da calúnia, iludir toda a França, o mundo inteiro, pode-se assim dizer. Mas a mim, a mim você não engana. Sabe por quê? Porque eu não acredito em você. De minha parte, você não estaria aqui, manchando e humilhando com sua presença esta casa sagrada. De minha parte, você estaria no manicômio. Porque lá sim, leque ao seu lugar e continue o serviço. Nota de choro. As lágrimas não foram feitas para pessoas de sua espécie. Elas são bálsamos. São lenitivo para as nossas dores. E você, você não tem o direito de gozá-las. E você, você não tem o direito de gozá-las. E você, você não tem o direito de gozá-las. Vem, senhor professor. Vem. Graças a Deus, senhor. Em sua casa, após ouvir os meus conselhos, dê-nos a sua palavra e faria qualquer sacrifício para curar. Portanto, cumpra o comprometido. Para o seu próprio bem. Vem. Vem, senhor professor. Por aqui. Vem. Por aqui. Vocês me fizeram nesse lugar. Eu tenho tanto... O que é que pretendem que já me... Eu tenho o comprometido. Calma, seu comissário. Calma. Reflita bem. Convença-se como todos se convenceram de que aqui é um lugar onde muitas pessoas que são condenadas ao outro mundo conseguiram salvar-se. Espera, doutor. Se não me engano, o senhor quer dizer que eu necessito pedi um milagre para salvar-me. O que é que eu tenho, doutor? O que é que eu tenho, doutor? Tuberculose na laringe. Não, não. Padre, eu não quero morrer. Não. Eu não quero morrer, padre. Então, mais uma razão para nos obedecer. Ajoelhe-se e peça a virgem que deseja a sua cura. Pedir a virgem. Como pedir a virgem. Eu nunca a vi, padre. E nem poderia, meu amigo. Esse privilégio não é para todos. Imagine uma senhora qualquer. Idealize seu cérebro. Uma senhora vestida de branco com uma faixa azul na cintura. Essa é imaculada Conceição conforme a Bernadette. Justamente. Ou então, pense mesmo em Bernadette e terá o mesmo resultado. Vamos, ajoelhe e se reze. Nem sequer rezar, eu sei. Então fale com a virgem. Diga o que quiser, seu comissário, mas fale. 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 O que não dirá o povo de mim, padre? Esqueça o povo. O que importa é a sua vida. Não disse há pouco que não queria morrer? Não. Não quero. Então, ajoelhe-se e reze. Tenha fé, seu comissário. Tenha fé. Tenha fé, seu comissário. Acredite. Acredite. Virgem Maria, me salve. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. A doutora e o padre disse que eu morro. Eu fui o maior perseguidor da menina. Eu sou bem de tudo o quanto ela disse. Eu fiz tudo para para julgá-la. Mas eu me arrependo. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso, doutor. Eu tenho um nó na garganta. Uma sensação estranha. Parece que eu estou suspenso no ar. Calma, seu comissário. Calma, seu comissário. Tenha um pouco de água. Calma, seu comissário. Beba, seu comissário. Agora continue. Continue rezando. Continue, seu comissário. Tenha fé. E que sangra. Eu não quero morrer. Ai, meu Deus. Todo o mal que eu causei. A menina Brinadete. Ai, seu comissário. Cura-me. Bernadete. Bernadete, rogai por mim. Rogai por mim, Bernadete. Rogai por mim. Padre. Doutora, minha voz voltou. O Senhor lhe disse que a minha vez era impurável. Padre, eu estou salvo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Bernadete. Eu creio em ti, Bernadete. Eu creio em ti. Eu creio em ti. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é hoje? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?